E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nas piores lesões aí da carreira do Lionel Messi Basicamente ele quase, ele contundiu um braço né, no último jogo aí, vai ficar de fora 3 semanas se eu não me engano pelo Barcelona Já é tri, é cara, é horrível né, quando um jogador muito bom assim, muito importante se machuca, já é uma parada muito ruim Imagina quando esses caras se aposentarem né, imagina quando Cristiano Ronaldo, Messi se aposentarem Já imaginou como é que seria um clássico Barcelona e Real Madrid sem Messi e nem sem Cristiano Ronaldo igual vai acontecer na próxima rodada Enfim, deve ser muito estranho, mas vamos dar uma olhada aqui no vídeo então, nesses momentos aqui pesados, não é pesados, mas ruins né Do Messi sendo machucado aqui, enfim vamos lá, se você curtiu a ideia do vídeo, esqueça o like aqui embaixo por favor Não esquece de se inscrever no canal também, caso você ainda não seja inscrito Vamos lá então, e é nóis Beleza, o primeiro aqui já foi aquele lance Foi um Atlético que foi, olha ele era novinho Meu Deus, já mudou né, já são dois lances diferentes ó, três agora Caramba cara, é só lance contínuo meu irmão, não tem nem tempo pra replay não Aqui não tem tempo pra replay não ó, vamos nessa Ó, Marcelo aqui também, teve uma solada na cabeça lá do Messi que nem deu replay né, foi só um lance rápido Tipo normal, acontece Ó, mais uma do Marcelo aqui Não perdendo viagem né, nossa Essa aí é quem? Pepe ou Sérgio Ramos Enfim, não deu pra ver ali quem era, não apareceu nem o número da camisa Mas foi bem feio também, o pisão, nossa Horrível E na maioria das vezes ele tipo, levanta né, ele não... nossa Imagina o... Olha lá, o goleirão ó Pra que fazer isso cara? Todo mundo vai ver no replay Sabe? Ó, o Pepe pisando em cima da mão do... nossa Isso aí não vai mudar nada, a única coisa que vai mudar é que o Messi vai ficar mais bolado com você e vai fazer mais gol no teu time Só isso vai mudar cara Eu não entendo pra que, tu pode odiar a pessoa, mas pô, vai pisar no... na mão dela cara Com esteira de trava, sabe? Nossa, dá um toquezinho assim no joelho do... Eu acho isso muito... Caraca, o Messi já foi muito quebrado aí Imagina o Neymar né, nessas faltas aí Caraca, maluco Ó, o Neymar, coitado, ia sair Ia rolando da... do Barcelona pro Rio de Janeiro Enfim Mais um lance aqui Não tem replay de nada aqui, é um lance muito rapidão assim Então não tem muito como a gente... é... parar e analisar um muito bem Porque é só lance rápido, maluco Ó, mais uma aqui, essa foi a demais né Felipe Luiz até ali, pediu desculpa E acabou aqui já o vídeo Cara, assim... Absurdo Muito rápido como eu falei né Não deu nem tempo da gente ver muitos replays ali Porque já foi lance em cima de lance, em cima de lance Mas aquele primeiro lá Do Messi machucou, machucando o braço né Só mostrou um pouquinho Foi muito realmente ruim ver a reação dele no chão Mas... Na minha opinião cara O Messi é um dos malucos mais difíceis de você... Parar Assim, parar que eu digo é... Lesionar e ele abandonar a partida e ficar de fora Porque o maluco, assim... Tu pode ver, ele não tem o físico de um tanque Né, o cara não é um Pelé da vida Não é o Cristiano Ronaldo Todo bombadão, todo altão, forte Não, o Messi é baixinho, maluco Mas ele... Ele... O corpo dele deve ser muito forte, maluco Deve ser muito forte Pra aguentar todas as arrancadas dele que ele dá O desempenho dele em campo É fenomenal sempre E apesar da aparência dele né Que ele não aparenta ser... Não tem um físico gigante Ele é, assim, um monstro E pra ele não ser lesionado, assim Toda semana Ele raramente se lesiona Acho que a última vez foi, sei lá Quando Neymar tava no Barcelona ainda Um tempão atrás Ele ficou algumas semanas fora também Tirando isso, o que que ele se lesiona? Nada, maluco O cara é, assim, é muito forte também E pra você ser muito bom Você não pode ficar lesionando toda hora, né Por exemplo, o Reus Lá do Borussia É muito bom Mas raramente tá jogando Joga um, joga cada 20 jogos, sei lá Então, assim É bem... É bem curioso ver isso no Messi Que é um cara que apanha bastante Como a gente viu nesse vídeo Mas que raramente Se lesiona aí De uma maneira mais séria Beleza, pessoal Enfim, se você curtiu o vídeo Não esquece o seu like aqui embaixo Não esquece de se inscrever também no canal Caso você ainda não seja inscrito E é nóis Tamo junto Valeu E até o próximo E é nóis Tchau E é nóis E é nóis Tchau Tchau E é nóis Tchau E é nóis